Diretamente é, restante Love Bug Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar É meia noite no ponteiro, vou fazer o que? Cabelo na régua, vou ligar as bebês Aprendi que é sem sentimento Que a madruga é louca e nós quer tá vivendo Me envolvi com aquela do job Mostosa pra caralho, conheci lá na nó Rir de peão, na loja na vão Liga suas amigas que nós resgata tudão Os acessos vai ser no vitrinho Fumação do vejo, do mel, de cabide Falou pra mim que hoje tá de vitória ciclite Baby, fica tranquila que hoje é feat Cê sobe, cê desce naquele pique Do jeito que uma louca não existiu E o papo tá desenholado, tá pesado Deixa ela viver que eu tô aqui, ó, baby Hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Tudo que for distante eu sigo na caminhada Junto com o meu bonde assombrando a madrugada Faço o dinheiro ser meu maior vício Querendo só o que me traz benefício E hoje vi que essa mina prensa igual eu Devo que incomodando e não foi o papai que deu Vive e se diverte só com as roupas da mão Tem a manha do cast e o que ela, que ela compra Para, sente a brisa do de laje, maluqueiro Vendo sem limite, comandando o salseiro Tem vários que tenta tomar o nosso talento Mas mesmo assim, sei que o meu já veio diverso Contra todos que tenta meu mal Cê vai passar mal Quando vem ou menos em si, exibir de nova na rafona PayPal forrado, firmão na gomona Só devoixando com a minha dor Baby, hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer, vem Na rua, loucura, madruga Quando cai a noite nós tromba com as baladeiras Ela puxa o bonde e tá com as amigas solteiras Salseiro no camarote, só bigode Ouro no pingente e na dedeira Me encara olhando nos olhos Faz carinha de quem quer vivência Sabe que nós tem experiência Chega perto, desperta o libido Revela o que você quer comigo Derretendo várias g de floco Vagabundo nada Tudo pausa porque nós é foco A mais não me comparei Dólares e reais contarei Roncarei Com a bebela no passageiro Cheio de joia, cheiro de gelo Maluqueiro, mas sou cavalheiro Questão de honra fazer você gozar primeiro Bigode, anda com bigode Só falei pra confirmar Vem se tentar comigo Cê não vai nem arrancar Fala como que é amigo Acha que eu tô liso Pergunta pras bandida Qual delas não quer me dar Elas vem querendo ter uma vida bela Mas passa por onde que eu posso te dar Não me pede flores Que a piranha é flores e flores Eu faço uma vela de chave Te faço um convite Vem pra minha casa Que lá na cama eu te deixei excitada Mas só não conta pra ninguém Que tá tudo bem A gente vive nessa noite Amanhã nem sei Deixa tudo desenrolado Tá tudo manipulado Entra no meu carro Vinte e vinte e três Fez de motel Embaçou o vidro Da X6 A dona dona Tá querendo um lance comigo Ela me pede Ela me acha incrível Na madruga Nós se tromba só pra isso Baby Hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer Vem na rua Loucura Madruga Baby Hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer Vem na rua Loucura Madruga Tava de jet lá na sul De Z4 azul Os problemas da vida Nós levou na pedalada De navio Vi no cadu Visão de maloqueiro E é fogo nos perrequeiros Nós só quer as notas azul Na oportunidade Vi várias colas na bota Nenhuma quis me dar Na época da derrota E ao dia de cada vez Tô firma Um ex-me aqui E você não vai passar Quando uma vermelha abrir Ocasião Virou saudade E olha a ponte dos menores Não vai secar Sem coração Um forte forte E olha só Quem acabou de passar Chama ela Pra fazer um peão Na mão dela Solta o foguetão Ela toca Som o seu desenho Se perde na volta Salve gata Nós se tromba Baby Hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer Vem na rua Loucura Madruga Baby Hoje é só eu e você Escolhe o que cê quer Vem na rua Loucura Madruga Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar Vem na rua À... ... ... ... ... ... ... Obrigado.